O trabalho das polícias civil e militar pretende desarticular o tráfico de drogas. Nos últimos meses foram realizadas várias apreensões. Após a prisão dos pequenos, o objetivo é prender os grandes traficantes e também combater abusos do tráfico. Aparentemente chegou a informação que à noite, em alguns locais, os próprios traficantes estão cobrando pedágio para os indivíduos passarem pela rua. A polícia civil vai intensificar e se tiver, vai prender todos. Todos serão presos, porque a rua é direito de trânsito em todos os lugares. Ainda de acordo com o Marcos Pimenta, quando se combate o tráfico, combate-se também diversos outros crimes, como furtos e roubos. Para continuar trabalhando, a polícia conta com as denúncias feitas pela população. A cidade não é dos traficantes, então a gente precisa retomá-la em alguns setores da cidade. É o bairro Colmeia, o parque dos municípios, e a gente vai dar uma atenção maior para aquela população. Quando se trata de tráfico de drogas, muitas vezes os menores de idade são usados pelos grandes traficantes. No caso desses menores, eles são liberados por falta de estrutura do Estado, mas o objetivo é prender os chefões do tráfico. Agora já está partindo por uma segunda fase, que estamos pegando os médios e vamos chegar nos grandes traficantes. Apesar dos policiais estarem em greve reivindicando melhores salários, o trabalho não para. A polícia vai dar sequência nas investigações, estejam os policiais em greve ou não, porque a gente entende que esses crimes, eles não podem simplesmente, a polícia não pode paralisar, em hipótese alguma.